Eu Espeitacular Eu vou te amar Meu corpo é seu Seu corpo é meu Espetacular Nadar No seu mar Quero mergulhar Me afogar Volta em casa Se quiser Amanhã Na noite do café I I just wanna play I just like to say So glad you came Love you to stay So glad you came Sentir Poder tocar Chegando lá Eu vou te amar Eu vou te amar Meu corpo é seu Seu corpo é meu Espetacular Nadar No seu mar Quero mergulhar Quero mergulhar Me afogar Volta em casa Se quiser Nesse amor Eu boto fé Espetacular Espetacular Nadar No seu mar Quero mergulhar Quero mergulhar Me afogar Volta em casa Se quiser Se quiser Amanhã Amanhã te dou Café Café Nadar Etic Nadar Nadar No seu mar Nadar No seu mar Nadar No seu mar